Tá, galera, isso não é clickbait nem nada, tá? Mas o Paulo Pimenta, né? Vocês viram que o Eduardo Leite não é mais o governador do Rio Grande do Sul, né? O Lula deu uma canetada e deu pra esse cara a soberania lá de ser o novo governador do Rio Grande do Sul. E tá aqui, Paulo Pimenta, garantindo que todas as pessoas que perderam as suas casas nessa tragédia e ganham até R$4.400, comprovadamente, terão uma casa nova. Guardem este vídeo e cobrem, tá? Cara, então, tipo assim, arriscando, arriscando levar um strike aqui no canal, eu vou passar, cara. Eu vou passar esse vídeo, eu não sei se eu vou botar mais pequenininho, talvez a gente coloque aqui no cantinho da tela. Talvez a gente coloque aqui no cantinho da tela, tá? E vamos passar esse vídeo aqui? Eu quero que vocês fechem os olhos, prestem atenção no que esse cara vai falar, mas vamos lá. E agora? Que tá em área que foi alagada, que perdeu a sua casa, tendo escritura ou não, tendo a posse, ele mora ali. Ele vai poder comprovar isso pela conta de luz, pela conta da água, ou pela uma declaração da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social do município. Nós vamos garantir uma casa pra essa pessoa. Eu vou deixar rodar, eu vou deixar rodar. Vem mesmo, Vinícius, essa casa. O pessoal tá nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. Porque não tem casa, tá nos abrigos, nos assistindo. Todas as pessoas que têm um salário de até 4.400 reais. Por que até 4.400? Se tu ganha 4.401, tu já não ganha mais a casa. Isso dá 93% da população brasileira. Tá. Cara, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, cara. Cara, e vocês pegaram o que esse cara falou? Vocês pegaram o que esse cara falou? Quem ganha até 4.400 reais? O que é 93% da população. Cara, isso é muito triste, cara. Casa nova. Muito triste. Muitas delas vão ser melhores que a casa que eles moravam. Será? Eu tenho a prova que não vai ser. Tá aqui nesse link, ó. Assim que eu clicar aqui, isso que ele falou, será que não passa a ser fake news? Mas vamos lá. Quem sou eu pra acusar o governo? Eu não quero ser preso. Vamos lá. Até o limite do Minha Casa Minha Vida. Certo? De que maneira vai acontecer isso? E pra quando? Pra já. Quando que essa casa vai estar pronta? Não, é que a casa vai estar pronta. Vamos comprar a casa pronta, inclusive. Vocês estão me escutando? Eu não sou eu que estou falando. Não é eu que estou falando. Não é eu que estou falando. É o cara que está falando. É o cara que está falando. É o cara que está falando. Não sou eu que estou falando. É o cara que está falando, cara. Pega aí. Pega essa pica com a boca aí. Imóveis. Essa é a novidade. Certo? Primeira modalidade. Nós vamos autorizar a compra assistida. Não tem um limite do Minha Casa Minha Vida. Certo? Hoje tu consegue comprar uma casa mais barata que isso, porque tu compra um imóvel usado. Ok. Então o cidadão que está se enquadrando nesse cenário, a prefeitura vai validar essa informação, ele vai poder encontrar uma casa e o governo federal vai comprar essa casa. A gente está falando casa, mas estamos incluindo apartamentos, né? Apartamento. Um imóvel. Um imóvel. Um imóvel. Um imóvel. Um imóvel, carro. Nesse cenário, a prefeitura vai validar essa informação e ele vai poder encontrar uma casa e o governo federal vai comprar essa casa. A gente está falando casa, mas estamos incluindo apartamentos, né? Um imóvel. Um imóvel. Um imóvel. Um prédio, por exemplo, abandonado. É possível que esse venha a ser uma moradia para um conjunto de pessoas? Vamos por partes. Primeiro, o mais fácil é esse. Casa assistida. Eu já falei com o prefeito de Guaíba, já falei com o São Leopoldo, já falei com Canoas, certo? Senhor, a senhora, a senhora que está lá no abrigo está me assistindo agora. Sua casa está embaixo d'água e a senhora sabe que a senhora não vai voltar para lá, porque tem gente que quer voltar e reformar a casa. A gente tem que considerar também essa hipótese. Ele vai encontrar o imóvel. Chamar os irmãos à obra. É só chamar os irmãos à obra. Hoje eu e o Drill vamos invadir o bairro de Matias Velhos em Canoas e vamos reconstruir o bairro, tudo com o conceito aberto. Não precisa ser na cidade que ele está. Nós vamos comprar esse imóvel para ele. Segunda situação. Nós vamos comprar todos os imóveis, presta atenção, Samuel, que estão a leilão no Banco do Brasil e na Caixa Federal, que estão desocupados. O governo federal vai comprar todos os imóveis que estão em leilão. Aí que está o imóvel. E vamos botar eles nesse programa. Imóveis que ficam aqui, Porto Alegre, Canoas, na cidade. As imóveis estão atingidas no entorno. Nova York, Central Park. É uma cidade que foi pouco atingida. Mas tem mais de 10 mil pessoas em abrigo. Ficou uma espécie de uma ilha. Sim. Então, eu moro em Cachoeirinha e não quero voltar para a área que ficou alagada. Eu quero comprar um imóvel em Gravataí, vai ser possível. Eu moro em São Leopoldo, quero comprar um imóvel em distância velha. Em Novo Hamburgo, numa área que não foi atingida, vai ser possível. Então, primeiro imóvel. Cara, me parece que eles vão resolver o problema. Mas calma, eu já vou jogar um balde de água fria nessa história toda. Calma, vamos lá. Situação. Compra assistida de imóvel usado. Segunda situação. Vamos comprar todos os imóveis que se enquadram. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, que estão a leilão desocupados. Tem imóvel ocupado, não vão comprar imóvel ocupado. Sim. Eu pedi para fazer um filtro dos desocupados. Só chamar o bolso. Inclusive, imóveis que são do governo, do Estado, Federal. Esses imóveis que estão a leilão, normalmente são imóveis de pessoas que estão na Caixa Federal e Banco do Brasil, financiados que pararam de pagar e vai a leilão. Mas a gente pode incluir alguns imóveis federais? Vai ser incluído. Vamos lá. Primeiro caso. Pô, repórter podia deixar o cara falar também, né? Primeiro caso, compra assistida. Segundo caso, o leilão, certo? Terceiro caso, muito rápido também. Nós precisamos de um levantamento, Samuel. Tem 14 mil imóveis já em construção por empresas privadas nessa região toda que estão à venda. Nós vamos comprar os 14 mil imóveis. Eles acabaram de aumentar em 30% todos os imóveis nessa região metropolitana de Porto Alegre. Falando essa besteira que o cara falou. E eu já vou mostrar para vocês. Calma lá. Todos os imóveis estão sendo construídos em Porto Alegre, na região metropolitana, nas cidades atingidas pelas empresas privadas, que se enquadram nesse valor do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos comprar 14 mil imóveis. Tem 600 prontos para agora. Tem imóvel que vai ficar pronto em junho. Tem imóvel que vai ficar pronto em agosto. Vamos comprar todos. Tem 600 imóveis prontos agora. Tem, no mínimo, vou chutar, baixíssimo. Tem 120 mil pessoas desabrigadas só na cidade de Canoas. Só na cidade de Canoas. Foram 297 cidades atingidas no Rio Grande do Sul. Umas mais, outras menos. Mas só em Canoas tem mais de 100 mil pessoas desabrigadas nesse dado momento. Todos os 14 mil, certo? Quarta modalidade. Vamos abrir novos projetos do Minha Casa Minha Vida para a região metropolitana. Quinta situação. Sabe aquele projeto chamado Minha Casa Minha Vida que deu a oportunidade do pobre pagar três vezes o valor do imóvel que não valia tudo aquilo? Nós vamos aumentar para aumentar essa bolha imobiliária que já está praticamente impossível de se conseguir. Nós vamos botar mais dinheiro para aumentar mais ainda essa bolha. São imóveis públicos que podem ser reformados com rapidez, como nós temos aqui em Porto Alegre e Vares, a região metropolitana, que nós vamos utilizar ele também para isso. Então, a decisão do Lula é o seguinte. Ninguém que perdeu a casa, que se enquadra nesse critério do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que é o cara que ganha até 4.400 reais. Quem ganha mais que isso também vai ter, vai ter financiamento subsidiado. E vamos ajudar as pessoas a recuperar minimamente o que ela tinha dentro de casa. Os bens que ela tinha ali, a geladeira, o fogão, a 4090. É um levantamento. Fogão, uma geladeira, três colchões, um sofá, 5.100. Tá. 5.100. Dá, dá, dá. Dá para comprar? Dá. Vamos fazer um pique de 5.100. Por família, então. Por pessoa. Alguém está escutando a caixa registradora Magazine Luiza, a Luiza Trajano deve estar molhada nesse exato momento. Desculpa, por família. Por família. Por família. Por família. Por família. Ah, num terreno tem três unidades habitacionais. Se tiver três contas de luz, três contas de água, os três vão receber. Ah, mas não estava lá no lugar que não tem luz, não tem água. Se tiver uma declaração da defesa civil ou da assistência social do município, que ali tem três famílias residindo, as três famílias vão receber. Esses fiscais vão ter que assinar algum papel nesses próximos dias, hein? Vão assinar, vão desenterrar até os Yanomami pra ganhar essa porra aí, cara. A nossa ideia é partir do pressuposto que quem nos informar tá falando a verdade. Vai ser nos moldes da Lava Jato, então, né? Provar? Ah, se o cara falou que é inocente, é inocente. Esquece aí. O contrário? O pessoal vai responder. É a mesma coisa que a prefeitura. A prefeitura tem fé pública. Quem é que vai nos dizer quem é que perdeu a casa? É a defesa civil, é a assistência social. Olha, tinha 120 mil imóveis, tinha 120 mil pessoas, 70 mil imóveis embaixo da água, mas agora passou a ter 2 milhões de imóveis embaixo da água. A gente tem a área georreferenciada, a gente sabe a área que foi alagada. Não adianta vir aqui nos apresentar, né? Mora em cima do morro? Ah, não. Então, é pra realmente ajudar quem perdeu. Assim, cara, eu preciso ser franco pra vocês. Todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Eu preciso ser franco pra vocês. Eu acho que dá qualquer tipo de auxílio, dá qualquer tipo de ajuda pra essas pessoas. Porque, galera, eu particularmente não consigo imaginar como seria perder tudo que eu tenho dentro de casa hoje, perder minha casa, perder tudo. Eu moro de aluguel, mas vocês conseguem imaginar, né? Ter uma casa, vocês que têm uma casa, perder tudo e tal. Eu acho que ajudar e dar condições dessas pessoas reconstruírem a vida delas é o mínimo que pode ser feito, né? Eu acho que isso é o mínimo que pode ser feito, tá? Mas nada me tira da cabeça que tá sendo feito aí uma grande enganação sobre algo que vai acontecer no background. E nós temos outros problemas aqui. Ele está falando da questão do Minha Casa Minha Vida. Eu entrei no Google e pesquisei o bairro mais afetado de Canoas. É o bairro chamado Matias Velho, tá? Esse bairro ficou praticamente todas as casas embaixo da água. A água subiu até o telhado, irmão. E eu tava olhando ali, essas casas, apareceu mais informações dessas casas que eles querem dar pro pessoal e tudo mais. E os dados que eu achei, por favor, se eu estiver errado, comente aqui embaixo. Mas o que ele passou aqui e os dados que vieram aparecer depois eram que seriam casas até 200 mil reais. E agora eu pergunto pra vocês. Uma casa de 200 mil reais. 200 mil dá pra comprar uma casa hoje? Eu quero que você faça um exercício super simples. Por favor, me ajudem. Me ajudem, porque eu vou ler os comentários de vocês. Eu quero que vocês escrevam o nome da tua cidade e o imobiliário. E entrem na primeira, segunda imobiliária ali que estiver na tua cidade. E pesquisem o valor dos imóveis. E me achem imóveis de até 200 mil reais. Porque eu entrei... Eu entrei aqui... Nesse agregador de imobiliárias chamado Zap Imóveis. E eu pesquisei por o bairro Matias Velho, em Canoas. Todas essas casas que vocês estão vendo agora, todas elas ficaram com água até o telhado. Não teve nenhuma dessas casas que sobrou. Então o que a gente pode ver aqui? Nós temos aqui um terreno de 500 metros por 318 mil reais. Mas não sei se dá pra ver certinho aí, se a imagem está boa o suficiente. Mas um terreno bem grande, um terreno gigante, cara. 514 metros é um terreno gigantesco. É um terreno bem grande aqui. Deve ser 12,5 de frente por, sei lá, 40 e pouco de comprimento. Aqui, ó. Outro terreno. Um único terreno. 225 mil. Outro terreno. 345 mil. Terreno. 360 mil. Nós estamos falando, nós estamos falando aqui, pelos dados que eu achei, por favor me corrijam se eu estiver errado, o governo vai dar casas de até 200 mil reais pra essa galera. Ó, Matias Velho, a área com 2 mil metros quadrados, 4 milhões de reais. Matias Velho, Canoas, um terreno de 300 metros, 750 mil. O que que eu quero mostrar pra vocês? Calma, calma que eu já quero, nós já vamos chegar numa conclusão bem rápida. Olha esse, olha, aqui tem um terreno, 54 metros, deve ser isso aqui só, 450 mil. Outro terreno, 347 mil. Excelente terreno, muito bem localizado. Isso aqui deve ser uma casa que está praticamente caindo e eles vão vender só o terreno. Terreno de 530 metros é um mega de um terreno, irmão, é um mega de um terreno. Olha só, Matias Velho, terreno residencial, 220 mil. Terreno, 450 mil. Terreno, 212 mil. E vai, e aí vai, irmão. E aí vai, tá? Eu filtrei por preço, tá? Eu estou filtrando por preço aqui, eu estou vendo que terreno... Não tem casa aqui? Agora eu pergunto pra vocês, quanto é que custa? Olha só, as pessoas perderam as casas. As pessoas perderam as casas aqui. Ó, terreno com área de 500 com uma casa com três dormitórios, 689 mil. Olha o que o Minha Casa Minha Vida fez com o mercado imobiliário do Brasil, galera. Cara, me desculpa, eu sei que é um terreno gigante, um terreno de 500, 41 metros, cara, é meu sonho de consumo. Entendeu? Mas 689 mil. Outra casa, casa embaixo d'água, essa aqui está embaixo d'água, essa aqui está embaixo d'água. Essa casa, os caras tinham uma casa que valia 480 mil. Agora, eles vão receber quanto? 200. Outro aqui, ó. Excelente oportunidade para investimento ou construção de um pavilhão, terreno de 550 metros, 600 e poucos mil. Cara, todos esses terrenos, todas essas casas, todas essas casas estão embaixo d'água, irmão. Todas, todas estão embaixo d'água. Tá tudo embaixo d'água. E agora eu te pergunto, como que o governo vai dar 200 mil? Cara, assim, eu entendo, galera, entre perder a tua casa, que não vai, entre aspas, valer mais nada. Porque, me desculpa, cara, como é que tu... Tu tem uma casa lá que tá embaixo d'água, como é que tu vende essa porra agora, irmão? Como é que tu vende a tua casa agora, sabendo que é um local onde as casas estão embaixo d'água? Vamos fazer aqui, vamos fazer um outro exercício. Google Maps Matias Velho Canoas. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o bairro Matias Velho aqui. Olha que doido o bairro Matias Velho, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só, esse aqui é o bairro Matias Velho, ó, galera. É isso aqui, ó. É essa área aqui, de Canoas. Tem um shopping muito grande aqui, bem legal. Já fui algumas vezes lá. Vamos dropar aqui, vamos dropar, foda-se. Vamos dropar aqui no meio do bairro, no meio do bairro. Dá uma olhada aqui. Nós acabamos de olhar os terrenos ali. 350, 400 mil reais, 200 e poucos mil. Olha essas casas. Tá? Tem casas aqui mais simples. Cara, essa casa aqui, essa casa não vale 200 mil. Essa casa vale muito mais que 200 mil reais. Essa casa tá embaixo da água. Tá? Essa casa vale muito mais que 200 mil reais, tá? Olha o terreno. Olha essa frente desse terreno aqui. Sei lá, 16 metros de frente, sei lá, não sei. Olha aí. Então, tipo assim, ó. É uma casa mais simples, mas com terreno grande. Isso aqui vale mais de 200 mil reais, com certeza absoluta. Só o terreno já vale mais de 200 mil reais. Olha aquele terreno lá atrás, que coisa mais linda. Maravilha. Meu sonho é ter uma porra dessa. Olha essa casa. Essa casa vale mais de 200 mil reais, tá? As grades e o terreno valem 400 mil no mínimo. Aqui tem uma outra casa aqui do lado. Olha só, vamos ver. Então, cara, dá pra te ver que esse bairro que ficou, assim, todo embaixo da água tem casas mais simples, tem casas mais simples, tem casas medianas, mas uma coisa a gente pode chegar a uma conclusão super simples, a gente pode chegar a uma conclusão super mega simples. Não existe nenhuma casa de 200 mil aqui. Não existe nenhuma casa de 200 mil porque nem o terreno mais barato que tem pra vender nesse bairro é 200 mil. Nem o menor terreno, sem casa nenhuma em cima, não custa 200 mil, custa mais de 200. Então, cara, eu não quero desmerecer a atitude do governo de querer dar até 200 mil reais. Mas essa cinza passou no Bonner, sério? Que pecado, cara, que pecado. O que eu quero dizer pra vocês é... Olha que casa legal, cara. Porra, da hora. Um patiozão gigante que nem se correndo na frente. Pô, meu sonho é uma porra dessa, irmão. Meu sonho é ter um negócio desse. Olha que coisa mais linda. O que eu quero dizer pra vocês é... Se nem o terreno mais barato que tem aqui nesse bairro, nem o terreno mais barato, não é 200 mil, as casas, obviamente, são mais de 200 mil. Só que, beleza, novamente. Ah, André, uma casa de 200 mil é melhor do que não ter nada. Beleza, cara, eu concordo com vocês e tudo mais. O Estado, ele vai abraçar... O meu grande problema também, outra coisa que eu notei nessa brincadeira toda aqui, foi que o Estado correu tão rápido pra falar... Não, 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 é culpa nossa, nós vamos dar casa pra todo mundo, nós vamos dar... Nós vamos dar casa pra todo mundo, nós vamos dar 200 mil, nós vamos dar mais de 5 mil de Pix, essa zona, não sei o que lá... Eu não sei o que eu senti. Eu não senti o... Tipo assim, ah, uma boa intenção do Estado. Sabe o que eu senti na realzona mesmo? Na realzona mesmo? Novamente, não querendo desmerecer qualquer ajuda que o Estado for dar pra essas famílias. Essas famílias merecem ter o auxílio, nós já ajudamos aqui. Ó, o Gabriel Alves citou a palavra. Eles estão com medo. O mínimo, o mínimo dos mínimos que deveria de ser feito. Eu sei, nesse momento, galera, pessoas estão... Cara, vocês têm noção que essa semana deu 4 graus? Ante ontem deu 4 graus. Ante ontem deu 4 graus aqui. Estância velha Rio Grande do Sul. Minhas filhas foram dormir de pijaminha, peludinho. Duas cobertinhas cada um. Eu meti duas cobertas na minha cama. Bracei a nega véia. E quem tá numa porra de um abrigo, irmão? Você tem noção? Que nós temos 100 mil desabrigados. Assim, só aqui nessa região nós temos mais de 100 mil desabrigados. Novamente, eles não estão na rua, atirados, nem nada. Casa de parente, tem centros onde as pessoas... Mas, cara, é desesperador. O que eu senti do Estado, nesse exato momento, foi um medo deles de alguém citar uma possibilidade de se colocar uma CPI pra investigar quem é o culpado por tudo isso. Porque vocês podem ter certeza, vocês têm culpado. E o culpado não foi só a natureza. Obviamente, essas chuvas, a natureza, o aquecimento global, toda aquela parafernália... Eu vejo que cada um tem um peso de culpa. Mas nós temos que analisar bem por que as comportas foram abertas, por que todas ao mesmo tempo, por que as bombas de extração de água não estavam ligadas, das vinte e poucas bombas, só quatro estavam funcionando. Um monte de coisas. E me parece o que está acontecendo. Que o governo está querendo jogar dinheiro num problema e jogar dinheiro... Vai ser bom jogar dinheiro até certo ponto e ajudar as famílias e focar em reconstruir, em focar em tirar essas pessoas de uma área de risco, em focar... Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo, é maravilhoso, tudo isso. Nós vamos cantar Imagine All The People, depois aqui todo mundo junto e tudo mais. Mas eu acho que isso é importante sim e deve ser feito. Só que me parece que o pessoal está querendo jogar um monte de dinheiro para falar... Não, mas vem cá, peraí. A gente jogou 200 milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Nós levamos ao Debreche para reconstruir. Me parece que a galera está com grandissíssimo medo. Porque eles demoraram 4 dias para... Na verdade não foi 4 dias. Se não me engano foi no terceiro dia das enchentes que o exército começou a chegar. Me parece que tem diversos outros problemas que deveriam e devem ser investigados. Entendeu? E galera, eu estou ajudando da maneira que eu posso. Vocês ajudam da maneira que vocês podem. Saibam que ajudar essas famílias não vai ser algo que... Ah, parou as chuvas. Ah, deu dois dias de sol. Ah, então agora estão todos bem. Não, não vai ser assim, galera. Minha irmã foi num... Num... Num desses abrigos do Pablo Marçal. Que o Pablo Marçal comprou lá uma área gigante. Botou gente para morar e... Eu não gostava muito das coisas que o Pablo Marçal falavam. Pelo menos o que chegava para mim sempre era alguma babaquicezinha que ele falava. Alguma coisa... Ah, o Ayrton Senna não tinha helicóptero? Sei lá. Sabe essas besteiras meme que viram nerd? Mas o que esse cara andou fazendo pelo povo aqui do Rio Grande do Sul? Era um cara que eu não dava nada. Eu achava... Ah, é só um... Sei lá. Desculpa o meu preconceito. Porque eu realmente não conhecia nada do cara. Ah, sei lá. É um estelionatário vendendo curso de coaching aí no YouTube. Preconceito que eu tinha antes. E aí eu comecei a acompanhar. Comecei a ver pelo menos o que esse cara está fazendo aqui. O que esse cara está fazendo é um bagulho absurdo, irmão. O que esse cara está fazendo é um bagulho absurdo. Eu queria mandar um abraço para o André também. Outro membro do canal. Lá de Maringá. Ele e vários outros empresários. Mandaram várias carretas para cá. Empresas gigantes. Mandaram um monte de ajuda para cá. E, galera, vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas eu acho que temos que ajudar essas pessoas. Temos que dar o mínimo de condição para essas pessoas voltarem a tentar ter uma vida normal. Eu não sei se eu conseguiria ter uma vida normal, cara. Depois de... Porque uma casa não é só um bem material, né, meu? Uma casa é muito mais do que quatro paredes e um telhado, né? O pessoal fala que uma mulher transforma uma casa num lar. E quantas vidas foram despedaçadas nessa questão. Não apenas as pessoas que morreram, mas... Da sensação, da nostalgia que tu tinha daquele lugar. Dos sentimentos que tu tinha de morar naquele lugar e viver ali, crescer ali. Teus amigos estão ali. E saber que daqui a pouco vocês não vão mais poder voltar por ali. Porque, cara, eu realmente não consigo imaginar. Eu vejo que o governo vai vir com alguma coisa parecida com essa. Eles vão patrolar todo esse bairro, irmão. E eu vejo que vai acontecer isso, irmão. Eu vejo que o governo vai chegar, comprar a casa dessa galera e falar, ó, nós vamos patrolar tudo. Nós vamos destruir tudo. Pra depois virar um grande condomínio de luxo. Porque é perto de um dos shoppings mais caros da cidade. Botando alguns bilhõeszinhos ali em infraestrutura. Dá pra botar o debreche ali, fazer uns prédiozinhos que vão custar um milhão e meio, 2.4 milha. E no final, os únicos que perderam foram as pessoas pobres, as pessoas mais afetadas. Então vamos ver, cara. Eu, desculpa, eu sou ancap. Eu vejo qualquer atitude do Estado como algo negativo. A primeira impressão que eu tenho é que é algo negativo. Tem alguma coisa sendo escondida, tem algum roubo, tem alguma coisa, tem algum desvio. Desculpa, eu não consigo mudar quem eu sou. Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas, mas eu acho que nós deveríamos de investigar. Deveria de ser tudo muito bem investigado. Porque esses caras estão prometendo coisas aleatórias. Ah, André, mas tu não acredita nisso? Galera, o pessoal que perdeu as casas em setembro do ano passado não ganhou nada até agora. O pessoal que perdeu as casas na última enchente, que tinha sido a pior enchente dos últimos 80 anos, que deu em setembro do ano passado, essa aqui foi pior. O pessoal lá de setembro ainda não recebeu nada. Zero, zero. Zero auxílio, zero ajuda, zero tudo. E agora eu vou lançar uma outra braba pra vocês aqui. Como é que tá o pessoal de Brumadinho? Como é que tá o pessoal que perdeu as casas em Brumadinho? Eles ganharam casas novas? Ganharam? É mesmo, não é? Grande abraço a todos vocês, nos vemos nos próximos vídeos e... Até mais.